Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui em 2020 gravando vídeo para vocês, se você pensou que eu não ia voltar nesse canal, você errou, porque eu estou aqui gravando o vídeo novamente. Já quero agradecer por terem passado 2019 inteirinho comigo, eu já agradeci, mas não custa nada agradecer de novo, né? E hoje eu vim mostrar os melhores tipos de 2019, os melhores, os que mais se identificaram com o meu cabelo e os que ajudaram o meu cabelo. Se você é nova e não sabe o que aconteceu com o meu cabelo, eu vou contar só um pouquinho aqui para você o que aconteceu e vou deixar aqui em cima o vídeo para você conferir tudo certinho, tá? Mas eu passei por um processo químico muito forte, o que me resultou num cabelo emborrachado, elástico, meu cabelo ficou horrível. E teve um shampoo aqui que super foi, assim, fundamental para ajudar o meu cabelo nesse processo que ficou super feio, super horroroso. Ele, assim, ajudou demais a salvar o meu cabelo, a recuperar o meu cabelo, tirando esse efeito emborrachado que ele está. Mas eu vou começar mostrando para vocês esse produto aqui, que ele não é um shampoo, mas ele ajudou muito a reconstruir o meu cabelo, porque o meu cabelo ficou super fino, eu tirei toda a proteína do meu cabelo, eu acabei com toda a estrutura do meu cabelo. Então, quando o cabelo passa por esse tipo de processo químico, a gente precisa fazer muita reconstrução nele, para devolver aquele encorpamento do fio, sabe? E eu usei muito esse produto aqui, que é uma queratina líquida, ela é da marca Nascar Esfera, olha só, vem aqui 500ml de produto, eu paguei nela R$37,00, mas foram R$37,00 muito bem gastos, ela é super cheirosa, e aí tem gente que tem medo de usar queratina líquida no cabelo, porque o cabelo fica duro, ele fica denso, mas essa queratina não deixou o meu cabelo duro, muito pelo contrário. Eu senti meu cabelo reconstruído, mas o cabelo fica macio, o cabelo não fica duro. Então, se você quer uma queratina líquida que não deixa o cabelo duro, eu indico essa daqui, olha. No meu cabelo não ficou nada duro, e ela ajudou muito a encorpar o meu fio, a dar aquela engrossada no fio, porque meu cabelo tava muito fino. Continua fino, mas não tanto como estava no início, sabe? Ela já deu assim, ó, uma boa reconstrução no meu cabelo. Agora sim, vamos passar para os shampoos. Eu selecionei aqui pra vocês 7 shampoos, tá? Então, eu vou começar por esse daqui, que eu comprei, eu gravei um vídeo mostrando pra vocês, essa linha do Boticário, que é a linha SOS Reconstrução, pra cabelos severamente danificados, e a linha promete reparar o cabelo danificado em apenas 15 dias. É uma linha cara? É uma linha cara, ela custa cento e poucos reais, ou é duzentos e poucos reais, uma coisa assim, mas valeu a pena, super, o investimento que eu fiz. É um shampoo que realmente, ele recupera o cabelo, sabe? Foi um pouquinho caro, eu comprei o shampoo, que é esse daqui, comprei o condicionador e comprei a máscara. Mas também tem o olhinho e tem um spray que eu não comprei. Eu comprei somente o shampoo, o condicionador e a máscara e super resolveu o problema do meu cabelo. Então, esse é o shampoo, ele reconstrói o cabelo, não deixa o cabelo duro, o cabelo fica reconstruído, mas não fica duro, sabe? Sem contar o cheiro, o cheiro é uma delícia, tem cheiro de perfume masculino, é uma delícia. Quem conhece esse shampoo sabe como o cheiro dele é gostoso. E pro meu cabelo, ele foi fundamental, eu super amei. Eu nem sei onde que ele tá, mas eu já usei bastante e eu recomendo demais. Outro do Boticário é esse daqui, a linha Match, fonte da nutrição. Esse daqui eu comprei a linha completa. A minha mãe me deu o shampoo, o condicionador, o shampoo, o condicionador e o olhinho, uma coisa assim. E eu comprei o restante pra completar a linha toda. Então, eu tenho a linha completa dessa linha Match, fonte da nutrição. E o cabelo fica realmente super nutrido. Como o meu cabelo ficou muito danificado, eu precisava de tudo, eu precisava de hidratação, de reconstrução e nutrição. Então, pra nutrição, eu comprei esse daqui. Ele é um shampoo delicioso, dá vontade de comer, porque ele tem um cheiro muito gostoso também. Ele tem cheiro de perfume masculino. E ele promete aqui nutrição profunda e duradoura na primeira aplicação. Ele contém aqui um blend de óleos. Ele tem ácido hialurônico. Ele é uma delícia. Diz aqui que ele penetra profundamente na fibra capilar, repondo os lipídios essenciais para os nutrientes fortes e saudáveis. E é verdade. O meu cabelo ficou muito dura, isso tá aqui na primeira aplicação. No toque, assim, ó. Quando você vai enxaguar o seu cabelo no banho e depois quando o seu cabelo já está seco, você sente quando você passa a mão, ó. É uma linha cara? É uma linha cara, mas ela cumpre o que ela promete aqui, ó. Então, foi sim também fundamental pra salvar o meu cabelo daquele efeito todo cagado da química que eu apliquei. Outro shampoo que eu amei, assim, demais testar foi esse daqui, o anti-quebra da Nasca Origem. Esse daqui, ó, que promete aqui um cabelo cinco vezes com mais força. Ele é liberado, é vegano, adeus ao efeito ralo e fios encorpados. Realmente, ele encorpa o fio, ele dá, assim, aquela reconstrução no cabelo. Mas o cabelo não fica duro. E eu comprei porque o meu cabelo tava quebrando demais. Eu fiz uma descoloração global no meu cabelo, que é a química mais forte que você pode aplicar no seu cabelo, tá? Existem várias outras químicas, mas essa é a mais forte que tem. E foi o que eu fiz. E resultou no cabelo todo quebrado. Meu cabelo quebrava demais. Quebrava em pedacinhos, assim, pequenininhos. Quebrava em pedaços maiores. Tanto quando eu lavava, quanto quando ele tava seco e eu ia pentear. Quando eu dormia, no dia seguinte, quando eu acordava, eu olhava no meu travesseiro. Tinha vários pedacinhos de cabelo quebrado. Quando eu simplesmente só passava a mão, assim, ó. Os pedacinhos de cabelo caíam no colo. E aí eu comprei essa linha aqui. Eu comprei esse aqui, o shampoo, comprei o condicionador e a máscara também. Eu comprei ele no completo, mas como um vídeo aqui pra falar só do shampoo. Eu trouxe só o shampoo pra exemplificar. E realmente, ele funciona. Olha, na primeira aplicação, meu cabelo já parou um pouco de quebrar. E na segunda aplicação, parou menos ainda. Na terceira, meu cabelo já não quebrava mais. Então, é um shampoo que realmente funciona, tá? Eu amo produtos que funcionam, assim, logo nos primeiros, nas primeiras vezes de uso. E esse daqui, realmente funcionou. Um outro que eu comprei foi esse daqui. Super babosão, Bicay, da Embeleze. Que é pra hidratar o cabelo. E não paguei caro, paguei R$7,50. Ó, vem aqui, 300ml de produto. Então, vem bastante produto. Por um valor pequeno, né? Não chega nem a R$8. E eu amei. Ele super hidratou o meu cabelo. O cabelo fica assim, ó, macio. Fica uma seda. Sabe aquele cabelo nuvem? Esse shampoo deixou o meu cabelo exatamente assim. Parecia que eu tinha uma nuvem na minha cabeça. Não parecia um cabelo. Porque o cabelo fica super leve. Super maciozinho. Dá aquele efeito liso. Não é efeito liso de chapinha. É liso ao toque. Sabe quando você passa a mão e sente aquele efeito liso? Ficou assim. Hidratou demais o meu cabelo. E meu cabelo precisa de muita hidratação. Meu cabelo não tá 100% recuperado. Mas ele já melhorou bastante em vista do que ele estava, né? E esses produtos que eu tô mostrando pra vocês super ajudaram a melhorar a qualidade do meu cabelo. Outro shampoo que também é da Endelésia, da linha Vitae, foi esse daqui. O Broto de Bambu. Ele promete força e crescimento pra cabelos enfraquecidos. Eu não lembro quanto que eu paguei nesse. Vem 300ml de produto aqui. Mas também não foi caro. Foi menos de 10 reais. E ele realmente deu força pro meu cabelo. Eu podia pegar e puxar o meu cabelo assim que eu sentia ele mais forte. Ele já não tava tão elástico e tão danificado como estava antes. O cheiro é uma delícia. Nem todos esses produtos deixaram o cheiro no meu cabelo. Porque é cabelo muito poroso. Não segura muito o cheiro. Mas um e outro aqui deixou o cheiro sim. Esse aqui deixou um cheirinho bem de leve no cabelo. Mas o cabelo ficou assim, ó. Uma delícia. Uma delícia pra pentear. Uma delícia pra tocar. Assim, ó. Então todos esses shampoos que eu tô mostrando pra vocês, eu volto a comprar. Caso alguém me pergunte aqui, todos eles eu compro novamente, tá? Porque realmente eles funcionaram pro meu cabelo. Outro que eu amei usar foi esse daqui da linha Hidrabel. Mas esse daqui, ele não é só um shampoo. Ele é um shampoo com cor. Pra quem não quer pintar o cabelo com tinta, não quer pintar o cabelo com tonalizantes. Então ele tonaliza o cabelo. Ele tinge o cabelo. Mas ele só pega em cabelos descoloridos. Em cabelos naturais ele não pega. Em cabelo natural ele vai dar só um leve reflexo. Mas ele não vai tingir. Ele só tinge cabelo descolorido. Então como eu não posso usar tinta no meu cabelo, muito menos tinta com amônia. Eu só posso usar tonalizantes. Eu uso esse shampoo juntamente com a máscara dessa mesma linha. Eu tenho desenho no canal sobre essa linha aqui. Eu deixo aqui nos cards pra vocês. Então se você tem o cabelo descolorido na cor vermelho, na cor marsala, vinho marsala. Ou até um pouco assim rosada, você pode usar essa linha aqui pra poder devolver a cor pro seu cabelo. Porque conforme a gente vai lavando o cabelo, a gente tem cabelos descoloridos e a gente sabe como é que é, né? A gente sofre. Toda vez que lava o cabelo, um pouco da cor vai embora. Principalmente quando a gente usa shampoo com sulfato, né? O sulfato ele funciona como detergente. Então ele vai removendo a coloração do cabelo. Então aí você pega e usa esse shampoo aqui. Que ele devolve a cor pro seu cabelo toda vez que o seu cabelo já tiver com aquele aspecto desbotado. É o que eu faço. Quando o meu cabelo desbota, eu uso esse shampoo. Então eu lavo duas vezes com esse shampoo aqui. Deixo agir no meu cabelo por uns dois minutos. Nas duas vezes que eu lavo, depois eu venho com a máscara por cima. Deixo uns minutinhos e depois eu enxago. E quando o meu cabelo seca, ele tá com a cor devolvida. Já sumiu totalmente aquele desbotado. Eu amei esse shampoo. Sem contar que ao mesmo tempo ele hidrata o cabelo e dá uma leve reconstrução. Então ele é um shampoo 3 em 1, né? Ele tonaliza a cor, ele devolve a cor pro cabelo. Ele encorpa o fio porque ele é um shampoo reconstrutor. E ao mesmo tempo ele hidrata. Eu amo esse shampoo, eu não fico sem. Ele é um pouquinho caro. Eu comprei outro. Nesse daqui eu paguei R$34,00 ano passado. E agora recentemente eu comprei um novo. Porque esse meu já tá aqui embaixo. Não dá pra ver porque ele é bem escuro. E agora eu paguei R$36,00. Vem aqui R$300,00. Mas, vendo que vem bastante produto aqui. Não é um shampoo que você vai usar todo dia. Então até que ele dura bastante. Pra mim, com esse daqui, dura assim uns 3 meses, tá? Porque também eu vou revisando com os outros shampoos que eu mostrei pra vocês. Então pra mim ele dura bastante. Eu compro novamente. E por último, mas não menos importante. Também da linha Hidrabel. Eu tenho esse daqui. Que é o shampoo sem sal. Antes do rachamento. Ele é dessa linha aqui. Leite de arroz. Ele é uma delícia. Ele é muito cheiroso. Ele é muito gostoso. É um shampoo muito bonito. Eu tenho resenha aqui também no canal. Eu deixo no card pra vocês. Ele tem um glitter super bonito. Mas o glitter não fica no cabelo. É um glitter bem miudinho, sabe? O cheiro é maravilhoso. Também tem cheiro de perfume masculino. Esse daqui. Ele já tem um cheirinho mais frutal, tá? Diz aqui que ele tem extrato de semente de uva. Mas ele não tem cheiro de uva. Ele tem cheirinho de fruta. Esse daqui já tem cheiro de perfume masculino. Me lembra muito um perfume do Oboticário. Que eu não lembro que perfume que é. Mas é o mesmo cheiro, tá? Se você pegar esse shampoo e fizer assim. Se você conhecer o perfume do Oboticário. Você vai se lembrar dele na hora. E se você lembrar que perfume que é. Me deixa aqui embaixo nos comentários. Ele é uma delícia. É um shampoo. E realmente ele tira o efeito emborrachado do cabelo. Então ele fala aqui que é um shampoo anti-emborrachamento. Pra cabelos emborrachados. Extremamente danificados. Pós-coloração. E pós-química. Lava os cabelos e reconstrói instantaneamente os fios. E é verdade. Logo na primeira vez que você usa. Você já sente que seu fio tá um pouco diferente. Ele não faz milagre no primeiro uso. Se eu falasse pra vocês é mentira. Mas na primeira vez que você usar. Você já vai sentir o seu fio diferente. Assim como você tocar. Quando você enxaguar. Quando seu cabelo secar. Você vai ver que o cabelo já tá um pouco diferente. Então assim. Quanto mais você usar essa linha. Mais o seu cabelo vai tá recuperado. E eu recebi a linha completa. Da própria marca. Vem aqui. O shampoo. Vem o condicionador. A máscara. Vem o leave-in. E vem também um spray condicionante. Que você pode usar como protetor térmico. E também pode usar como se for a praia. Eu tenho aqui a resenha da linha completa. Eu deixo nos cards pra vocês assistirem. Não é uma linha muito barata. Mas ela funciona, tá? Ela realmente, assim. Ela devolve aquele cabelo que você tinha antes. Ela tira aquele efeito emborrachado. Ela diminui também um pouco o efeito elástico. E o seu cabelo fica assim, ó. Cada vez melhor. Quanto mais você usar. Mais o seu cabelo vai se recuperando. Eu uso essa linha até hoje. O efeito emborrachado do meu cabelo. Graças a Deus. Graças a todos esses produtos. E a Hidrabel. Esse efeito emborrachado já saiu. Mas o meu cabelo ainda continua levemente elástico. Mas ele já melhorou demais. E esse shampoo aqui, ó. Essa linha aqui. Foi a mais fundamental de todos esses produtos que eu mostrei pra vocês. Não tô puxando cedinha pra marca. Porque a marca me mandou a linha completa. Mas é porque realmente o produto funciona. Ele tem qualidade. E eu super amei. Quando acabar, eu vou comprar novamente sim. Porque vai que meu cabelo fique baixado por algum outro motivo. E eu não quero que isso aconteça. Então eu já vou deixar um shampoo desse garantido aqui em casa. Não pretendo fazer química forte no meu cabelo tão cedo. Mas é bom a gente ter esse tipo de produto em casa. Porque em qualquer eventualidade, você tem ali a sua salvação do celular. Então, todos esses shampoos eu usei no meu cabelo em 2019. Eu gravei vídeo pra vocês mostrando esses produtos quando eu comprei. E podem ver como eles duram bastante. Faz um bom tempo que eu gravei esse vídeo. E até hoje eu tenho esses produtos aqui. Eles não estão recomprados. São os mesmos que eu mostrei lá naquele vídeo. Mas como eu uso pouco. Eu vou revezando entre eles. E o meu cabelo tá curto. Eles duram bastante. Todos eles ajudaram muito o meu cabelo a ficar bom. A melhorar. Eu não conseguia pentear o meu cabelo. Porque o meu cabelo tava bem lachado. Tava bem lástico. Eu não conseguia nem passar a mão. A minha mão trancava assim no cabelo. Ele tava super curoso. Mais do que hoje. Então, eu escrevo isso aqui, ó. Junto com as máscaras que ele tem. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês. Estou gravando um vídeo mostrando as máscaras que eu comprei. As que funcionaram com o meu cabelo. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Porque teve máscaras também que super ajudaram na recuperação do meu cabelo danificado. Então, o primeiro vídeo de 2020 foi esse. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu gostei porque me ajuda bastante. Deixa aqui embaixo o seu comentário contando pra mim. Se você conhece algum desses xampus. Se você não conhece. Qual você ficou curiosa pra testar. Se você também tem um xampu muito bom pro seu cabelo. Me indica aqui embaixo. Passou por pote químico. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Que eu gosto muito de ler e de responder o comentário de vocês. Também se inscreva se você for nova e ainda não é inscrito. Se inscreva aqui embaixo nesse botão escrito. Inscrever-se. Ou você clica aqui do lado. Do ladinho esquerdo. Tem um batonzinho aqui. Você clica nesse batonzinho e já se inscreve. Também ativa o sino pra receber todos os vídeos. Sem primeira mão pra não perder mais nada. E compartilha esse vídeo com as suas amigas. Um super beijo. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.